Música Todos vocês, todos vocês, olhem pra mim, isso, ah, primeiro a gente vai fazer um pó, é, um pó hipnótico. É verdade, nós temos aqui um pó hipnótico, a gente sempre traz pra esse espetáculo, esse pó hipnótico tá aqui na minha mão, aqui, ó. E quando eu jogo no rosto de vocês, vocês dormem, voltando naquele estado que vocês estavam bem gostudos, ficando completamente relaxados, é simples assim, ó, isso. Música 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 Eu não quero aqui, hein? Você escolhe. 3, 2, 1, só quem eu toco agora, olhos abertos. Quem que você quer? 3, 2, 1, só quem eu toco. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Thaís. A gente tá aqui agora, você prefere ficar conversando comigo ou dormir? Dormir. Ela é direta. Mas eu não consigo fazer isso com você. Eu não consigo jogar o pau no seu rosto e você dormir. Se você quiser dormir, basta você jogar o... O que você prefere, ficar conversando ou dormir? Dormir. Mesma coisa, eu não consigo botar o pau na sua mão. Se você quiser dormir, só jogar o pau no rosto. Uma salva de palmas pra eles! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.